O torcedor compareceu em bom número para ver o confronto regional pela Série Ouro. O Pato começou melhor, tendo a chance de marcar. Mas o Palmas foi se soltando e equilibrando as ações. Na troca rápida de passes, Coxinha ficou livre para fazer Palmas 1x0. O Pato sentiu o gol e o Palmas foi desperdiçando as oportunidades. Na reta final do primeiro tempo, Ale Falcone salvou o segundo gol do Palmas. E o primeiro tempo fechou em 1x0 para o Palmas. Na volta do intervalo, Ale Falcone avançou pela esquerda e mandou para o gol. 1x1 com 24 segundos. O gol animou o Pato, que melhorou no jogo. O técnico Lacerda deu oportunidade para os jovens da categoria de base. Depois, Cabriuva deu esse passe para Dedezinho girar e virar o jogo. 2x1 para o Futsal. Mas o Palmas não desistiu e arriscava contra a meta de Falcone. Faltando 12 minutos, Kel se livrou da marcação e tocou certeiro para fazer 3x1 Pato Futsal. O Palmas voltou com o goleiro linha e Rato mandou no canto para descontar 3x2. E o resultado se manteve assim. Palmas 2, Pato 3. O Palmas cai para o décimo lugar na tabela. O Pato sobe para a quinta posição na Série Ouro.